Se a monotonia pegou, não dá bobeira Desce pro vale do Ribeira Se a mono te pegou, não dá bobeira Desce pro vale do Ribeira Muitas cavernas e canto de cachoeiras Praias desertas, ritual na fogueira O motopreda, suprindo a necessidade É a Mata Atlântica e sua biodiversidade Se a monotonia pegou, não dá bobeira Desce pro vale do Ribeira Se a monotonia pegou, não dá bobeira Desce pro vale do Ribeira Em todo agosto, Iguape faz a festa Na Romaria, o povo se manifesta E a Jureia, que sempre foi minha odisseia Quando crescer, eu quero viver em Cananéia Se a monotonia pegou, não dá bobeira Desce pro vale do Ribeira Se a monotonia pegou, não dá bobeira Desce pro vale do Ribeira Pra monotonia, ilha comprida é a cura A onda ali é a eco-aventura Em todo vale, arte na música Tinta, barro e na madeira E até trabalham com fibra de bananeira Desce pro vale do Ribeira Desce pro vale do Ribeira Fuja pro vale do Ribeira Vaza pro vale do Ribeira Venha para o vale do Ribeira Vaza pro vale do Ribeira Obrigado.